Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas dicas Pra que você conclua aí a Academia de Cracks do Futuro de forma mais fácil Pra você que ainda não sabe o que é a Academia de Cracks do Futuro Bom, na última semana a EA introduziu ao game basicamente duas recompensas Que é o Reinier 87, o atacante e o ME Cucurella Bom, pra você receber essas cartas, irmão, são vários desafios Se não me engano, se não me engano não, tá aí na tela São 12 desafios que você precisa concluir pra receber essas cartas E nesse vídeo eu vou compartilhar algumas dicas Pra que você consiga isso de forma mais rápida e fácil Sofrendo menos, beleza? Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal Agora aproveite pra se inscrever, ative todas as notificações Pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar desse vídeo, deixa o like pra fortalecer Porque ajuda aí no crescimento do canal, beleza? Bom, já estamos aqui na tela dentro do game Do Cucurella eu já fiz 7 desafios E do Reinier eu fiz 5 desafios até o presente momento, tá? Bom, a primeira dica que eu posso compartilhar com você E ela é muito importante Comece a fazer imediatamente Mano, esses desafios, quanto mais você barrigar Quanto mais você postergar Pra iniciar fazê-los Mais difícil, mais penoso vai ser Então você tem que entender Que isso é tipo um remédio ruim É um remédio amargo Então você tem que fazer o mais rápido possível Outro motivo pelo qual você deve começar imediatamente Em pouco tempo, talvez aí em alguns dias Talvez em semanas Teremos o início dos icon swaps E aí você intercalar Fazer esses desafios com os icon swaps Mano, é muito difícil É muito trabalhoso E chances são que você vai abandonar Esse desafio no meio do caminho E aí você vai ter perdido o seu tempo Perdido a sua energia E não vai ter conseguido conquistar nada Beleza? Então, essa é a nossa primeira dica Segunda dica Leve em consideração Que você não está atrás Apenas das cartas de overall 87 Os dois aqui são overais 87 Mas que você também vai ter acesso A cartas de overais Dessas mesmas cartas aqui Alguns overais relativamente interessantes Então, é importante você levar isso em consideração Então, por exemplo aqui O nosso Cucurela Vou incluir ele daqui Porque eu vou adicionar a nova carta aqui Do Cucurela Que é a carta 86 E o Renier aqui É a carta 82 E aí Vamos analisar o seguinte também Rapaziada Eita Vamos analisar o seguinte também Vamos pegar aqui o Renier Tirar aqui Acho que é Rini, né? Eita, porra Como é que escreve o nome desse cara, mano? Rini Rini Ele é um overall muito baixo, mano Então, acaba que Rini Ele é um overall 71 Então, olha só Eu tenho a carta 78 dele Eu tenho a carta 82 Agora, eu vou atrás da carta 85 E depois a gente vai lá na 86, tá? Na 87, aliás Então Você vai ter várias cartas Que aí Vale muito a pena você Você levar isso em consideração Aí o Cucurela já é um overall um pouquinho maior Ó, aqui eu tenho a 82 É... a 84 E temos no elenco ali A 86, né? Que eu vou adicionar agora Vou deixar aqui Sem entrosamento Só pra vocês entenderem Então, são várias cartas que você vai receber Não leve em consideração Apenas a carta de overall 87 Claro que a carta de overall 87 É o prêmio maior É a cereja do bolo E acaba É... Sendo aí o foco da rapaziada, tá? Uma terceira dica Anote Anote Todas Os desafios Que você tem que fazer Deixa eu tirar aqui rapidamente Só pra você entender Como que eu faço A tela do PC E aí eu vou mostrar pra você aqui Como que eu faço, tá? Ó É... Vou apagar isso daqui Então Em um bloco de notas Hoje eu faço no computador Mas antes eu fazia No papel mesmo Anotava no papel Colocava lá o nome do jogador E colocava ali O que que eu precisava fazer Com aquele jogador Ou com naquele desafio Pra pegar aquela carta em específica Ou pra concluir o desafio Eu comecei a fazer isso rapaziada Por causa dos swaps Porque dentro do swap Tem muita coisa chata pra você fazer E acaba que você esquece Então mano Quando você anota Então durante toda a partida Eu tô atento ali Vendo o que que eu preciso fazer Seja através do papel Seja aí no computador Hoje muito mais no computador Acho que você pode fazer também Pelo celular Eu acho que pelo celular Fica ainda mais fácil De você anotar Porque a gente tá O tempo todo Com o celular na mão Então se torna muito mais fácil De você É... Lembrar Do que tem que ser feito Várias vezes Eu tava deixando Passar batido ali Alguns desafios E graças a isso E graças a isso Eu acabei não esquecendo Beleza? Bom Aqui você vai conseguir fazer Basicamente o Cucurela É... No Square Battles Muitas pessoas não gostam De jogar Square Battles Eu não tenho nenhum problema Uma vez que eu gosto ali Da pontuação E eu gosto de colocar Em níveis mais difíceis Né? Porque em níveis mais difíceis Mano O jogo passa muito mais rápido A máquina vai pra cima Acaba desafiando você Se você perceber Que tá muito difícil Diminui o nível, tá? Só toma cuidado Com o fator de que Ó Aqui ó Tem que ser no nível profissional Né? De assistência ali Em 5 vitórias É... Assistência com cruzamento Nível internacional A... Aqui Fazer gol E dar assistência É no nível profissional E aí depois aqui Assistência em 15 partidas Em 13 partidas Nível profissional E aí depois fazer aqui Tanto faz O jogo que você vai Vai tá jogando Tá? Pode ser amistoso Pode ser qualquer coisa aí Não faz diferença Mas preste bastante atenção Dá pra fazer no Rebels? Dá pra fazer no Rebels também Tá? Mas no Rebels Leve sempre em consideração Que você vai ter aquela rapaziada Ultra Try Hard Lá Que não tá fazendo desafios Que os caras só tá Passando de divisão E só quer ganhar E... Foda-se a porra Toda Tá? É... Aqui Aí no René Já é um pouco diferente Tá? Uma vez que Alguns aqui Ó O 5 aqui Eu fiz no Square Battles Ponto Show de bola Agora Agora Pra eu pegar aqui Por exemplo O 85 Eu tenho que Fazer lá No desafio Nos amistosos Tá? Obra-prima da gerência E esse obra-prima da gerência Irmão Ele é chato Do Bagarai E aí Qual que é a minha dica Pra você Qual que é a minha dica Pra você Vamos lá É... Monte um elenco Monte um elenco Com os caras mais bugados Possíveis do game Tá? E dentro do FIFA O 21 O mais bugado possível Significa com mais pace Com mais pace Ou com mais força Enfim Deixa eu ver se eu tenho aqui É... Algum elenco já pronto Pra que eu possa mostrar pra você Obra-prima Ó Tenho esse obra-prima aqui Tá? Obra-prima São cartas no máximo De overall 80... 77 Perdão Cartas não né Mas tipo A média do elenco Tem que ser no máximo 77 Então o que que a gente faz aqui Tem algumas cartas que eu deixei aqui Mas não vai ter jeito A gente não vai conseguir utilizá-las Volta Volta Perceba que a maioria ali Eu já vendi Sim A maioria eu vendi Porque era da Liga da Itália Então eu não preciso necessariamente Montar um time da Liga da Itália Agora E como eu tava fazendo aquele DME De garantia 81+, Acabou que eu vendi os caras tudo Mas pra nós aqui não faz muita diferença É... E aí o que que eu levei em consideração Quando eu tava vendendo essas cartas É... Eu não vendi Em hipótese alguma Isso daqui ó Atacante Ouro não raro Eu não vendi Aquelas cartas que a gente considera Vamos colocar aqui ó Ordenar nota Decrescente Crescente tá E aí vai do menor Para o maior Eu não vendi Aquelas cartas Que são bem bugadas Então olha só O Kerk aqui Tem 93 de ritmo É o Boateng aqui 91 de ritmo Quem mais aqui O Ashapong O Ashapong Tem 94 de ritmo É o Denis O Mela O Anthony O Marega O Gameiro O Rodrigo São cartas que são consideradas Cartinhas assim Bugadinhas né É... O Alex Teixeira O... Até o Adama aqui Tá Esse daqui eu acho Eu não vendi Não sei porquê Poderia ter vendido O Vinícius Júnior A... O Everton Eu não vendi Porque dá pra montar Um time razoável ali É... Nos zagueiros também Tá Defensores ali Cadê Defensores Vamos caçar defensores Mano Eu tava do lado Do negócio Velho Do lado E eu fui pro Então ó Aqui ó Dos defensores aí ó Também tem bastante gente Bugadinha ali Tá É... Tomori Hadley Sacou Ake Militão Então o Duffer O Duffer Não tem pace Mas é muito forte Então assim Você usar essas cartas Bugadinhas Pra poder compor O seu elenco Vai te ajudar Pra caralho Mano Você não tem noção De como Essas cartas Vai te ajudar Beleza? Basicamente é isso Daí Ah... E aí Pra poder finalizar o vídeo Lázaro Vale a pena Fazer esses desafios? Vale a pena? Mano Vamos levar em consideração Eu vou voltar aqui Pra nossa tela Do computador Acho que eu tô no Youtube Né? É... No Youtube pode mostrar Não tem problema Não tamo no site adulto Tá ligado? Não dá problema Não dá problema Pode mostrar É... Vamos levar em consideração Rapaziada Que são duas cartas Que são duas cartas de overais 87 Quanto tá custando 1,87? 1,87 Tá custando ali 35k Mais barato Tá? É... 35k Então duas cartas De overais 87 Estamos falando aí De 70k 70 mil coins Que você vai ter ganho Além disso Temos as cartas De overais 86 Do coiso lá É... Então Mais 27k Vamos jogar baixo Vamos colocar 25 Só pra arredondar Minha conta É... 100k Mais um 85 Mais 15k Então 115 mil Fora as partidas Que você vai ter concluído Fora as outras cartas De overal menor Que eu não estou levando Em consideração Fora As coins Por partidas Fora Aí voltando aqui Numa outra situação Que é importantíssimo Você levar em consideração Também Fora que Os outros objetivos Então tem aqui Semana prata Que eu vou concluir Graças a isso Amistosos ao vivo Então com certeza Eu vou ter que fazer Pelo menos Pelo menos Pelo menos Uns 15 amistosos É... Square Battles Então já fizemos aqui O primeiro E a gente vai completar O segundo A gente já está com 11 partidas De Square Battles É... Então Tudo isso Acaba Levando Tipo assim Fazendo com que Esses desafios Não vou te falar Que realmente Vale a pena Mas se você não tem Outras coisas Para fazer no game Eu por exemplo Como criador de conteúdo Acaba sendo bem interessante Se você quer fazer umas coisas Também é interessante Então aqui ó Eu já estou no nível 9 Já estamos na segunda página De 6 aqui Estamos no nível 9 De 30 níveis E olha que a temporada Começou Outro dia mano Tem pouquíssimo tempo Que a rapaziada Possa fazer Completar os desafios De forma mais rápida Deixe aí nos comentários Também E a gente vai Trocando ideia A gente vai se falando Beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui